Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Neste momento, daremos início à sessão solene de colação de grau dos cursos de graduação, administração, ciências contábeis, enfermagem, pedagogia do ano de 2022, da Universidade Norte do Paraná, Unopar Polo Cruzal da Rio Grande do Sul. Convidamos para compor a mesa de honra o diretor da unidade Unopar de Cruzalta, Sr. Carlos César Inácio. Excelentíssimo Sr. Vice-Prefeito de Cruzalta, Sr. Luciano Ardengue. Representando a Secretaria Municipal de Educação, Sr. Moisés Quevedo. Para a ninfa da turma do curso de Administração Bacharelado, Sra. Rosecléia Alves Marangon. Para a ninfa da turma do curso de Ciências Contábeis Bacharelado, Sr. Thiago Farias. Para a ninfa do curso de Enfermagem, Sra. Andréa Falkenbeck de Leão. Para a ninfa do curso de Pedagogia, Sra. Salete Rázia. Coordenadora Acadêmica, Sra. Michele Seaber Vargas. Agradecemos a presença de pais, familiares, convidados e demais autoridades. Convidamos os paraninfos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem e Pedagogia para que conduzam seus apelhados até o recinto. Onde está que se desenvolveu a cazá-los? Para que se desenvolveu a cazá-los? No. 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 E assim ficou pronto. 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 E aí E assim ficou pronto. E aí 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 Não apenas um consentimento da mente Mas um ato do coração e da vontade da pessoa. A lei da fé aplica-se a tudo. Ela é a chave que abre o impossível, que nos faz crer no incrível e ver o invisível. Com certeza, a fé nos acompanhou nesses quatro anos e nos fez superar obstáculos como nossas emoções, dúvidas e dificuldades. Mas se nos encontramos aqui hoje, é porque a fé venceu. Foi maior que qualquer coisa e nos conduziu até o final dessa jornada. Que essa mesma fé nos dê esperança de um futuro melhor e que ela nos remeta a sermos excelentes profissionais e que nunca venhamos a colocar limites em nossos sonhos, e sim, fé. O diretor do polo da Unopar Cruz Alta, Rio Grande do Sul, senhor Carlos César Inácio, fará neste momento a confirmação da entrega da outorga de grau aos formandos do curso de graduação em administração. Convidamos o formando do curso de graduação em administração bacharelado para requerer o grau. Alisson de Oliveira Assis Outorga o teu grau inerente de bacharel em administração de empresas. Angelene Melo Cheter Outorga o teu grau inerente de bacharelado para requerer o grau inerente de bacharelado para requerer o grau inerente de bacharelado para requerer o grau. Amargo Daniele Ribeiro.com Amargo 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 Mariane da Silva Matias Bevilacqua Fensky Camila Elidio Rodrigues de Lara Rogério de Lima Vargas Convidamos os formandos do curso de graduação em ciências contábeis bacharelado para requerer o grau Andressa Correia Foleto Outorga o teu grau inerente de bacharé em ciências contábeis Camila Drun Costa Débora Thaís dos Santos Ramírez Juliana Contribazan Nogueira Laura de Fátima Souza Reis Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei O tanto que ralei pra chegar até aqui E cheguei, cheguei Lembro de vários venenos Eu ainda menor, nunca sonhei pequeno A minha coroa Tamires Júris Odi Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo também, tem moral e outros corações Convidamos a formanda do curso de graduação em enfermagem em bacharelado para requerer o grau Grace dos Santos Agert Outorga o teu grau inerente de bacharé em enfermagem Convidamos a formanda do curso de graduação em pedagogia licenciatura para requerer o grau Ana Paula Camargo Dias Outorga o teu grau inerente de licenciada em pedagogia É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Tem isso que cumprir a vida Seja simples meu ente compreender a marcha Ir tocando em frente Convidamos neste momento o bacharel Jefferson Nunes Representando as turmas para o uso da palavra Cumprimentando as autoridades já mencionadas pelo protocolo Professores, funcionários, familiares, amigos e colegas Senhoras e senhores, uma boa noite a todos Colegas, enfim chegou o nosso grande dia O mais sonhado por cada aluno que está sentado aqui Que passaram quatro longos anos com muita dedicação e empenho para estarmos aqui na nossa formatura Nesses quatro anos, quantos colegas existiram e quantos colegas perdemos Mas hoje, estamos aqui com o coração cheio por viver esse momento E ele ficará gravado na memória de cada um presente aqui Devemos sempre persistir nos nossos sonhos Por mais difíceis que eles sejam, digam para si mesmos Eu sou o Catar Hoje, encerramos mais um ciclo de aprendizado Um ciclo que abrirá inúmeras portas de sucesso para nós Com o nosso esforço e dedicação, hoje, somos aplaudidos por todos vocês Este diploma que hoje erguemos não é só nosso Mas sim de todos que de alguma maneira contribuíram para estarmos aqui Obrigado Deus, obrigado família Convidamos neste momento a bacharel Mariana Copete Para o uso da palavra na homenagem aos pais, familiares e aos que amamos Boa noite a todos Esta homenagem é para nossos amados Nosso bem maior, nossa família E neste momento tão especial de nossas vidas Em que todas as possibilidades se apresentam à nossa frente Eu quero dedicar uma palavra em homenagem e agradecimento A todos que estiveram ao nosso lado durante esses anos Nossos queridos pais Hoje é um dos dias mais importantes de nossas vidas Hoje cumprimos mais uma missão Pois este é o dia da nossa formatura E tenho a agradecer a vocês Vocês vieram preparando este caminho para que este dia enfim chegasse Hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas E agradecemos muito a vocês Como agradecemos pela vida que nos deram E por serem os melhores pais do mundo Eu dedico este título a vocês Muito obrigada Representando a tutoria de Paraninfos da ONOPAR Convidamos a Paraninfa José Cleia Alves Marangon Para fazer o uso da palavra E os tríssimos componentes dessa mesa Caros e prezados alunos Senhores pais, familiares e amigos Recebi este convite com uma enorme emoção e alegria Falo em nome de todos os professores dessa instituição de ensino E para todos os formandos de administração, ciências contábeis, enfermagem e pedagogia Dá sempre muito orgulho ver uma pessoa se formando Porque sabemos a dedicação e interesse que isso implica Queridos formandos Vocês terminaram a graduação de ensino superior Eu acompanhei de perto essa trajetória que brilhava Trajetória esta Rodeada de situações difíceis e desafiantes Um exemplo foi a pandemia Que nos sensibilizou bastante Outro, o desafio tecnológico Enfim, foi muito complicado Mas vocês poderiam ter desistido Talvez até em algum momento Isso veio à mente de alguns Contudo, para muitos A garra e a vontade de vencer foram maiores O espírito de luta e persistência prevaleceu Em todos os que aqui estão Meus queridos, fecha-se um ciclo Inicia-se outro A vida vai ser sempre assim Meus parabéns Com certeza o objetivo foi alcançado Estamos aqui hoje consolidando os resultados vitoriosos de cada um Vocês alcançaram o conhecimento Para não só tomarem posse da profissão escolhida Bem como honrá-la É isso que eu não paro e espero Fernando Pessoa diz num texto que eu gosto muito Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas Que já tem a forma do nosso corpo E esquecer os nossos caminhos Que nos levam sempre aos mesmos lugares É o tempo da travessia E se não ousarmos fazê-lo Teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos É hora de caminharem sozinhos E também de se alinharem profissionalmente com outras pessoas Hora de tomar decisões Alçar novos voos Com confiança Mas sem nunca esquecer de valores essenciais Para qualquer crescimento real Ética, capacidade, conhecimento, amizade, amor Crença na justiça social e a sustentabilidade deste país Dê só uma mensagem para os irmãos Administradores A nossa missão não se limita ao gerenciamento das organizações E as técnicas de planejamento Organização, direção e controle Mas envolve a melhoria Da qualidade de ensino A criação de novos empregos A preservação do meio ambiente E de um modo mais abrangente A melhoria da qualidade de vida Contadores Os pilares atuais da contabilidade Como entidade Continuidade, oportunidade Registro pelo valor original Competência, prudência São princípios básicos Combine essas habilidades técnicas também na vida E seja consciente das suas ações Para manter sempre o saldo positivo Na contabilidade da vida É melhor ser credor Do que devedor Somos credores Quando ajudamos as pessoas A se tornarem melhores E devedores E devedores quando as prejudicamos É cuidar de alguém que você nunca viu na vida Mas mesmo assim Ajudar a fazer o melhor por ela Não se pode fazer isso apenas por dinheiro Não se faz Isso só se faz por amor e com amor Cuidar Cuidar consciência e arte São as principais As bases da enfermagem Quando você faz a enfermagem Quando você faz a enfermagem Você sabe que todos os dias Você vai tocar uma vida Ou uma vida vai tocar a sua Pedagogia O caminho do sucesso para o professor Como disse o filósofo Mário Sérgio Cortella É possuir generosidade mental Que é ensinar o que sabe Coerência ética Que é praticar o que ensina Humildade intelectual Que é perguntar o que se ignora Trabalhar com educação É um grande desafio Pode não ser fácil Mas se prosseguir será gratificante Acredite que o bom educador Não é só ter conhecimento Mas é aquele que consegue Tornar esse conhecimento Acessível para quem está ouvindo Vou finalizando Agradecendo primeiramente a Deus Pela vida Pela saúde Pela conquista de mais uma vitória Mais uma turma formada Pelo vínculo de amizade Carinho e confiança Que desenvolvemos nesses quatro anos De convívio Aos seus pais Que deram a base da educação A cada um de vocês Aos cônjuges Namorados Companheiros e filhos Pelo apoio incondicional Eles foram os grandes incentivadores Para que vocês chegassem até aqui E também aos amigos Que muitas vezes sem perceberem Deram forças E os inspiraram A continuar E perseverar Em caminhos Algumas vezes ímbrimes E difíceis Todos tiveram papéis Importantes Nesta caminhada Gostaria de dizer Para cada um de vocês Do fundo do meu coração A lição A lição só fica Para quem quer Aprendê-la Meus queridos afilhados Não se esqueçam De serem felizes Lembrem-se que a felicidade Tem mais a ver com atitudes Do que com circunstâncias Vou em alto Mergulho em fundo Encontre o próprio caminho Não tenha medo De tentar De recomeçar E de insistir O maior naufrágio É não partir Desejo muito sucesso Para vocês Obrigada Com um pedido Muito especial Pedimos Convidamos Obrigada 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 Diz aí Se você quer E eu também Tô querendo você Tanto sorriso Sendo assim Passamos a palavra Ao diretor-geral da UNOPAR Senhor Carlos César Inácio Amigos da mesa de honra Que vieram com tanto carinho Participar Desse momento Tão nobre Tão solene Para nós Nossos tutores Nossos formandos Agora formados Aos pais Amigos Eu quero expressar aqui Que De sexta-feira pra cá Tá sendo bem difícil A gente Suportar tanta emoção boa No sábado passado A gente Formou 62 Engenheiros Agrônomos E hoje Estamos formando Essas pessoas Dessa qualidade Que aqui representam Também mais 140 Formando Eu quero em primeiro lugar Agradecer vocês Por darem sentido Mudou a minha existência E quando eu falo minha Eu falo da minha esposa Regina Que também É coordenadora Do Polo da UNOPAR Fala em nome Fala em nome dos tutores Fala em nome De tantos professores Que vocês tiveram No decorrer Da vida de vocês Porque há 43 anos Eu resolvi Que Eu iria me dedicar Para a educação Porque eu queria mudar vidas Porque eu queria Fazer com que as pessoas Despertassem O que elas têm de melhor E hoje Vendo vocês aqui Eu só quero expressar O meu agradecimento E o meu orgulho Pelo que vocês são E pelo que vocês estão Se tornando Eu sei que não foi fácil Já foi citado aqui Por orador Oradora As dificuldades Que vocês atravessaram Teve uma música Que resumiu Essa caminhada E eu quero dizer Para vocês Prossigam Sendo Estas pessoas Que começam E terminam E terminam Tão bem feito E de forma Tão brilhante Não tenham medo da vida Que tem uma história De um jovem Que quando ele pegou Seu diploma Ele saiu correndo Gritando Vida Aí vou eu E a vida Respondeu para ele Venha que agora Eu vou te ensinar O resto A vida é assim Prossigam E que a gente tenha Excelentes notícias De vocês A semana passada Fiquei muito feliz Em encontrar na rua Um aluno nosso Que se formou Em enfermagem E ele me dizendo Diretor Estou indo agora Morar em Santa Catarina Estou assumindo A chefia De uma enfermagem De um hospital Referência E a gente Se emociona com isso Eu recebi um pai De uma aluna nossa Que veio me contar Emocionado Me dizendo A minha filha Diretor Passou no concurso Da SUSEP Aqui em Cruz Alto E tinha só uma vaga Mas eu precisava Vir aqui dizer isso Para o senhor Eu encontrei um guri Que se formou Em administração Ele me disse Quando eu peguei Meu diploma Mandei para a central Da empresa Em Santo Cristo Uma empresa Que eu trabalhava Como vendedor Mandei para lá Com um plano Que eu escrevi E nesse momento Eu sou gerente De uma grande loja Em Canoa A nossa existência Só tem graça Quando a gente Percebe esse tipo De coisa Tem um ditado Nobre que diz Que A tua vida É boa Se você é feliz Mas a tua vida É muito melhor Se outros Forem Felizes Porque você Existe E eu acho Que é esse Essa essência Da nossa vida É deixar rastros Na vida das pessoas Então não tenham Medo da vida Não adianta nada Ter a faca E o queijo Na mão Se não tiver Fome Tenham Muita fome Agora Como é que a gente Traça essa caminhada Eu quero utilizar Aqui a simbologia Dos quatro cursos De vocês Para pedir Para vocês Quatro gentilezas A primeira Qual é o símbolo Que representa O curso De enfermagem O curso De enfermagem É representado Pela lamparina A óleo Mas por que uma coisa Tão desatualizada Sabe por quê Porque existiu Uma enfermeira Chamada Florence Nightingale Que na guerra Que na guerra Da crimeia Contra a rússia Acreditem Isso já existiu Ela e mais Trinta e sete Enfermeiras Foram trabalhar No hospital De campanha Socorrendo Os feridos Mas o que Que a Florence Fazia A noite Quando todo mundo Ia dormir Ela sabia Que naquele momento Naquele escuro Aqueles soldados Feridos Tinham Naquela hora A saudade De casa Lembravam Da esposa Lembravam Dos filhos E naquele momento Ela pegava Uma lamparina A óleo E se dirigia Para a cama De cada um Daqueles soldados Para Consolá-los Naquele momento E esses soldados Chamavam Essa menina De anjo Da lamparina O que Que ela resolveu Fazer Ela resolveu Utilizar A enfermagem Para fazer Grandes Diferenças Na vida Daquelas Pessoas Que naquele Momento Estavam Angustiados Ela chegava Quando todos Já tinham Saído E o seu papel Foi definitivo Tanto é Que em homenagem A ela Colocaram A sua lamparina Como símbolo Como símbolo Da enfermagem Por que Que a coruja É associada A pedagogia Apesar de não ser O símbolo Oficial Da pedagogia Por que? Porque a coruja Ela consegue No escuro A 80 metros De distância Localizar Localizar Um camundongo A coruja Tem audição Cinco Vezes Mais sensível Do que a do ser humano Em resumo A coruja Representa Grande habilidade Em Ver E ouvir Coisas Tão Carentes Na nossa Sociedade De hoje As pessoas Não tem Tempo Para ouvir Mais ninguém E muitas vezes Tempo Sequer Para olhar Nos olhos Hoje de manhã Eu estava lendo Um trabalho Do José De Alencar Nosso grande Escritor E por coincidência Um trabalho Onde ele explica Por que E como Que ele chegou A ser Escritor E durante Três Páginas Num trabalho De vinte Páginas Ele falou A respeito De um professor Dele E eu quero Compartilhar Aqui com vocês Algumas Frases Que me encantaram Ao ler Esse artigo Hoje pela manhã Ele escrevia Assim Professor Januário Mateus Ferreira Ele era Para mim A encarnação De Deus Foi esse O primeiro Homem Que me Incultiu Respeito E humanidade Ao mesmo Tempo Nenhum Professor O excedeu No zelo E entusiasmo Com que Desempenhava O seu árduo Ministério Identificava-se Com o discípulo Transmitia-lhe Suas emoções Que tinham O dom De criar No nosso Coração Infantil Os mais Nobres Estímulos E para mim Sempre Reservava Aquele olhar De Olha isso aqui Aquele olhar De ternura Que me Aquecia O coração E que foi Inspiração Para Campar Obra Falando a respeito Do símbolo De administração Como é que é o símbolo Da administração Um quadrado Com duas flechas Apontando-os Para fora E outras duas Apontando-os Para dentro Isso significa O Perfeito Equilíbrio A capacidade De correr Atrás Das nossas Coisas E vocês Deverão Fazer isso Mas ao mesmo Tempo Não se esquecendo Da essência O primeiro lugar De si mesmo E da essência Das coisas Eu quero compartilhar Para exemplificar melhor Essa questão Do equilíbrio Uma situação Que marcou demais A minha vida Há um tempo Atrás Com licença Essa história Para mim Ela é um pouco Emocionante Eu fui fazer palestra Lá na serra Para uma grande Vinícola Da região Do Rio Grande do Sul E quando eu terminei A palestra O proprietário Da empresa Na janta Foi fazer um brinde Homenageando Toda a situação Do evento Ele abriu Uma garrafa De vinho E me deu Arrolha Eu não sabia Por que Daquilo Eu não sabia Por que Que a gente Pega a rolha Depois quebra A garrafa Então Ele me explicou Ele me disse assim Tongo Tongo é o meu nome De guerra Certo? Com muito carinho O vinho A gente tem que tomar Com cinco sentidos Você pega o vinho Põe na taça Olha as cores Olha o aroma Olha se fazem Lágrimas na taça Depois é o tintim E depois você Toma Aquele vinho Depois de ter Cheirado A rolha E você vai Perceber Que quando o vinho É bom Você sente O gosto dele Até nas laterais Da língua Um profissional De extrema Competência Um profissional Respeitado No mundo inteiro Mas eu percebi Que existia Na nossa mesa Um jovem Que parecia Angustiado Depois que terminou O jantar Eu fui conversar Com aquele jovem E descobri Que ele era Filho do empresário E eu falei Para ele Você deve ter Muita honra E muita glória Dessa conquista Dessa construção Ele me disse Sem dúvida Tonco Mas eu estou Indo embora Eu não estou Mais disposto A trabalhar aqui E eu pedi Para ele Mas por que Guri? Ele me disse Eu fiz curso De vinhos Na Itália Na França Eu falo Eu falo Quatro idiomas Eu falo Espanhol Falo francês Falo italiano E falo inglês Mas eu não consigo Falar a língua Do meu pai Olha que coisa triste A inabilidade A inabilidade Das pessoas Conversarem A inabilidade Das pessoas Ouvirem A inabilidade Muitas vezes Causando Tanta tristeza Principalmente Dentro de uma Própria família Muitas vezes Então vejam A importância Da questão Do equilíbrio Corram Atrás Das vossas Coisas Mas eu estava Aqui percebendo Em vários momentos A emoção De tantos pais Aqui De esposas De filhos E as vezes Na nossa correria A gente se descuida Deles Um dos maiores Jogadores De futebol americano Da história Deu uma declaração Que foi a seguinte Quando eu comecei A minha carreira Deveriam ter me dito Que não teria graça Nenhuma De chegar No topo Sozinho Por favor Não percam Estas pessoas Pelo caminho Não percam Não vale a pena Para falar Em ciências contábeis Eu quero lembrar Que o símbolo De ciências contábeis Tem Um elmo Com duas asas No topo De um bastão No qual Tem duas serpentes Estas serpentes Representam a sabedoria Mas eu quero chamar A atenção A respeito Do elmo O que que era o elmo? O elmo Era aquela espécie De capacete Que os soldados Das guerras Da idade média Usavam Como proteção Então aquele elmo Significa proteção Vocês Agora Contadores Oficiais São a proteção Das empresas A gente sabe Que onde você Descuidar Na parte financeira E na parte contábil A coisa complica Porém Aquele elmo Colocado Exatamente Sobre A parte Mais alta Significa Que nós Não podemos Nos esquecer De buscar A proteção Que vem Do alto É de lá Que vem Os nossos Mais nobres Ingredientes As nossas Mais nobres Vitaminas Por favor Não se descuidem Disso O próprio Cristo Quando tinha Decisões Difíceis Para serem tomadas Uma situação Complicada Ele se retirava E consultava O alto E podem ter certeza É de lá Que virá As melhores Respostas E a esse Deus Pai Eu quero agradecer Mais esse momento Hoje aqui Um momento tão soleno Um momento tão nobre Para tantas pessoas Tantas pessoas E pedir Que ele acompanhe Cada vez mais Vocês Na sua caminhada E lhes dê Muita felicidade Da mais Genuína E a mais Autocompetência No exercício Das vossas profissões E para a gente Encerrar Eu quero fazer Uma surpresa Um carinho Para vocês Eu quero convidar A Rose Aí você Veja como você Preferir Rose Nós vamos Para colaborar Com que vocês Continuem Se qualificando E estudando Nós vamos Sortear Para vocês Uma bolsa Integral Para que vocês Continuem Conosco E continuem Cada vez melhores Posso ler o nome Seu Carlos Claro Grace Dos Santos A Gert A Gert A Gert A Gert E apenas para encerrar, então, quero apenas dizer aos pais, eu tive o privilégio de há pouco tempo atrás, pela primeira vez na minha vida, ser o pai de uma formanda, e eu sei que sentimento sublime e nobre é esse. Então, eu compartilho esse meu sentimento com cada um dos senhores. E apenas digo, olhem a vossa obra. E tenho certeza que o nosso Pai Celestial está olhando para cada um de vocês, cada uma de vocês e está dizendo, este é meu filho muito amado e esta é minha filha muito amada. Vão com Deus e sejam muito felizes. Obrigado. Pedimos a todos que, em pé, nos posicionemos para prestigiar a execução do hino Rio Grande doce. A CIDADE NO BRASIL O PRECUSOR DA LIBERTADE Mostremos valor constancial Nesta invênios da guerra CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convidamos os senhores convidados para que permaneçam em seus lugares para prestigiarmos a foto e o brinde oficial dos formandos. Neste momento, encerramos a sessão solene de colação de grau das turmas de administração, ciências contábeis, enfermagem e pedagogia. No ano de 2022, 2 da Universidade Norte do Paraná, Unopar Cruzalta, Rio Grande do Sul. Boa noite a todos! Boa noite a todos! Boa noite a todos! Boa noite a todos! Desse céu Tudo tem sentido Tem razão e tem porquê Se eu já tenho Esse amor Então não existe nada mais Que eu possa querer Mas existe tanta coisa Que eu possa fazer Só que eu vou um pouco Mais suave Mais real Se for pra pegar Então que seja de amor Mais sorrir De liberdade E mais gente transformando A vida pra pegar